Olá, liberado o uso do canabidiol no Brasil, ele deixa de ser proibido e passa a integrar a lista de substâncias de uso controlado. Sobre o assunto recebemos aqui no NBR Entrevista, Renata Moraes, ela é coordenadora de produtos controlados da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, muito obrigada, nós agradecemos. Bom, então pra gente começar, vamos explicar, né, o que é o canabidiol? Bom, o canabidiol é uma substância química, é um dos canabinoides que pode ser originado da planta cannabis, que é também conhecida como maconha. Então, a grande polêmica em torno do canabidiol é porque esse é um produto importado feito de componentes da maconha. Bom, inicialmente é importante esclarecer a diferença entre canabidiol e produtos que têm sido importados à base dessa substância. O canabidiol é realmente uma substância única, é uma substância química. O que tem sido importado é um produto à base de canabidiol, mas ele é, na maioria dos casos, um extrato ou uma tintura da própria cannabis. Então, esse produto, ele contém outros canabinoides, contém outras substâncias que são consideradas também controladas e algumas de uso proibido ainda pelo país. Essas substâncias são também controladas internacionalmente, são componentes de uma convenção e o Brasil é signatário dessas convenções. Por isso, o Brasil precisa cumprir com os requisitos que essa convenção exige. Portanto, por exemplo, como o THC, que é o tetra-hidrocannabinol, é um dos canabinoides que compõem esse produto, que tem sido importado na maioria dos casos. E nós precisamos atender esses requisitos internacionais de controle. Por isso, ele ainda permanece proibido no país, até porque essa convenção, ela exige que os países, os Estados-membros da Organização das Nações Unidas, proíbam o uso desses produtos a não serem usos estritamente medicinais ou de pesquisa. E esse uso tem que ser supervisionado diretamente pelo órgão de controle, precisa também ser autorizado caso a caso, então tem que ser pra pessoas conhecidas e em quantidades também autorizadas. Bom, o tempo todo você falou em produto, então não é um medicamento. Isso, esse produto que nós temos conhecimento, estes produtos, na verdade é mais do que um, mais do que uma empresa que tem exportado esse produto, ele não é considerado um medicamento, nem no Brasil, nem internacionalmente, no seu país de origem. Qual é a diferença então? Isso. Como ele não foi avaliado, não tem eficácia e segurança avaliada por nenhuma autoridade sanitária, nem no país de origem, nem no Brasil, nós não podemos classificá-lo como medicamento. Nós não podemos dizer que ele é para o tratamento de alguma patologia, porque não há segurança para dizer isso. Não houve avaliação de estudos clínicos. Uma empresa, quando ela vai classificar ou registrar o seu produto como medicamento, ela precisa apresentar alguns estudos, que nós chamamos de estudos clínicos, cumprir com requisitos de controle, para que a Anvisa tenha segurança em dizer, isso é um medicamento, ele pode ser usado em tal ou tal patologia e ele é seguro. No caso desses produtos abatocanabidiol, até o momento, não há nenhuma avaliação nesse sentido, porque nenhuma empresa se interessou no registro desse tipo de medicamento. E nem no país de origem, a autoridade sanitária também avaliou esse produto. Então, no país, a responsabilidade por esse produto é da produtora, é da empresa, e algumas delas classificam até mesmo como suplemento alimentar. Agora, ele vem sendo utilizado para tratar quem tem epilepsia grave, não é isso? Isso. Os casos que nós temos autorizado excepcionalmente, como eu disse, ainda tem substâncias proibidas, então, por isso, a Anvisa continua ainda tendo que avaliar esses casos. Eles são, na sua maioria, destinados ao tratamento de epilepsia e, na sua maioria, para o tratamento de crianças. Esse é basicamente o perfil dos pacientes que têm demandado esse tipo de importação. Agora, por ter componentes da maconha, pode causar dependência, pode causar alucinação? O canabidiol, quando foi reclassificado, no qual houve a alteração para a lista, nós nos baseamos exatamente na situação que nós não encontramos nenhum relato em literatura científica de que o canabidiol pudesse causar alguma dependência. Então, por isso, nós reclassificamos o canabidiol. Não haviam razões para deixar o canabidiol na lista de substâncias proibidas. Mas os outros canabinoides, sim, existe literatura, existem relatos bibliográficos de que, por exemplo, o THC é uma substância psicoativa, uma substância capaz de causar algum tipo de dependência. Então, sim, os demais canabinoides, a grande maioria, deve, sim, ainda ter esse potencial para causar a dependência. Agora, no caso do canabidiol, existe algum limite para uso, quantidade a ser ingerida? Não, exatamente porque a Anvisa não avaliou eficácia e segurança desse tipo de produto. Não há subsídios técnicos para que a Anvisa estabeleça, nesse momento, algum limite de uso, alguma posologia, algum critério de segurança de uso, porque nós não temos dados clínicos para poder chegar a alguma conclusão. O que acontece é que os médicos, os prescritores, é que se responsabilizam pela forma como que eles estão prescrevendo o produto. Bom, e o que muda agora com essa decisão da Anvisa? Sim, basicamente, como nós não temos medicamento hoje registrado, não há medicamento em prateleira, não é possível vender em drogarias, vender na farmácia, porque não tem nenhum medicamento à base de canabidiol. Então, em relação ao comércio nacional, não há nenhuma modificação. Em relação ao comércio internacional, que são esses produtos importados, talvez essa medida dê mais segurança aos médicos para prescrever esse tipo de produto. Apesar de que ainda possui outros canabinoides, mas a gente considera isso como uma atividade excepcional. Entra no nosso pacote excepcionalidade. Então, os médicos prescrevem, mas o grande objetivo é realmente a prescrição do canabidiol. Então, a gente acredita que essa medida trouxe um sinal positivo em relação a essa prescrição para os médicos e talvez traga também um sinal positivo para pesquisadores. Entretanto, é importante destacar que a pesquisa com substâncias proibidas no Brasil, ela nunca foi proibida. Ela sempre foi permitida. Existe até um regulamento que diz como o pesquisador deve proceder para poder pesquisar com substâncias proibidas. Mas a gente sabe que pesquisadores, às vezes, não têm tanto acesso, às vezes, achavam que o produto proibido não tinha como ser pesquisado. Então, essa reclassificação, às vezes, dá mais visibilidade a essa possibilidade. Quantas pessoas hoje já precisam usar esse produto, enfim, já solicitaram importação? Vocês têm esse levantamento? Sim. O número de solicitações recebidas hoje está em aproximadamente 450 solicitações. São 450 solicitações, não quer dizer que são pacientes diferentes. Os pacientes repetiram, são novas solicitações, mas a gente recebeu, até o momento, em torno de 450. E esses medicamentos vêm de onde? Qual a origem? A maioria desses produtos vêm dos Estados Unidos. Todos eles são fabricados, produzidos e distribuídos nos Estados Unidos, a maioria deles. Então, é de onde a gente tem importado esse produto. E até então, sem essa decisão da Anvisa, as famílias, para ter acesso a esse produto, tinham que entrar na justiça? Então, na verdade, desde o primeiro caso em que a Anvisa teve conhecimento dessa necessidade de importação, a Anvisa colocou no site o procedimento pelo qual a pessoa deveria seguir para poder importar excepcionalmente. Então, desde o primeiro caso, ela já podia ter entrado com o pedido na Anvisa, não necessariamente precisava ser por uma via judicial. Nós até sempre nos manifestamos em pedidos judiciais, nós informamos os juízes que há um caminho para que essa pessoa ou esse paciente, ele possa pedir administrativamente na Anvisa esse tipo de importação. Então, ela tem que enviar alguns documentos que estão disponíveis no site. Bom, então só para a gente esclarecer, né? Que documentos são esses? Quanto tempo demora para solicitar, para ter autorização para poder importar esse produto? Tá. Bom, recentemente a Anvisa também simplificou esse procedimento. Inicialmente, nós levávamos em torno de nove dias para autorizar um pedido, hoje a gente leva em torno de quatro dias. Então, para nós foi bem importante, a gente sabe que isso é importante para as famílias, principalmente porque são casos raros, são casos graves. A maioria são casos críticos em que pacientes estão internados, crianças em UTI. Então, nós trabalhamos internamente com o objetivo de simplificar e de exigir realmente o que é necessário para garantir um controle desse tipo de substância que, como eu disse, é um dos nossos compromissos. Então, hoje o responsável pelo paciente ou paciente, ele tem que enviar para a Anvisa quatro documentos, que é o formulário de solicitação da importação, que está disponível no site, um termo de responsabilidade que é assinado tanto pelo paciente quanto pelo médico. Como eu disse, não é um produto registrado, não tem avaliação de segurança eficaz. Então, a gente pede que esses médicos assinem esse termo de responsabilidade, a prescrição médica, em que ele tem que enviar a posologia e um laudo médico. O laudo vai descrever o caso. É a partir desse laudo que nós temos subsídios técnicos para entender se realmente é um caso que necessita ou não desse tipo de produto. Então, ele tem que descrever a patologia, o Código Internacional de Doenças, que classifica essa patologia. Ele tem que descrever os tratamentos que ele realizou anteriormente, por que não deu certo, se é uma pessoa, um paciente refratário a algum tratamento, descrever quais os medicamentos ele utilizou e realmente propor ou não a utilização de produtos a base de canabidiol. Então, hoje a classe médica pode prescrever esse produto, não é ilegal, eles não precisam ter culpa por causa disso. É, a gente não considera como ilegal porque nós consideramos também uma atividade excepcional em relação ao caso. Como eu disse, tem substâncias ainda proibidas dentro do produto, mas a principal substância de interesse é o canabidiol, que tem o uso agora permitido nessas condições, quando autorizado. E nós consideramos, então, que por se tratar de um caráter excepcional, ele pode sim prescrever naquele caso. Bom, esse medicamento ainda não existe aqui no Brasil, né? Existe alguma previsão? Bom, não existe uma previsão, não é possível que a Anvisa faça essa previsão, porque é necessário que uma empresa interessada na fabricação ou na importação desse tipo de produto, ela entre com o pedido na Anvisa. É a empresa que vai disponibilizar esse produto. Como nós não temos, nesse momento, existe apenas uma empresa que protocolou, sim, um pedido de registro, que possui canabidiol, mas possui outra substância. Nós não podemos afirmar também em relação à indicação, que é um pedido que está em avaliação pela Anvisa, está em curso ainda. Então, não sei se esse medicamento será utilizado para as mesmas patologias que nós temos visto, mas não há como prever que produtos semelhantes a esses que estão sendo importados, que a gente tem conhecimento, vai entrar com o pedido na Anvisa, o tempo, realmente não é possível fazer a previsão. Tá certo, então, Renata, muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Muito obrigada e nós estamos à disposição. Até a próxima, obrigada. Obrigada. Bem, outras informações, então, no site da Anvisa. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto